E vai ser enterrado daqui a pouco em Mirandópolis o corpo de Rogéria Manoela Rocha, de 35 anos. Ela foi morta a tiros pelo namorado ontem à tarde. O crime foi na casa dela, no bairro Jardim São Lourenço de Fátima, em Mirandópolis. Segundo a polícia, os dois estavam discutindo quando o homem sacou a arma e atirou três vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça de Rogéria. Bom, de acordo com a polícia civil, o suspeito do crime que está foragido já tinha cometido o mesmo crime antes. Na década de 90, ele foi condenado a 10 anos de prisão por matar a ex-companheira com seis tiros.